Olá pessoal, eu sou a professora Adriana. Hoje nós vamos falar da escravidão no Brasil sob o olhar de um artista chamado Jean-Baptiste Debré. Ele nasceu em 1768 e faleceu em 1848. Ele era pintor, desenhista e professor francês. O Jean-Baptiste Debré, ele foi um dos principais artistas que integraram a denominada Missão Artística Francesa. Isso é, uma expedição de artistas que veio para o Brasil no ano de 1817 e foi amparada por Dom João VI, que havia elevado o Brasil à condição de Reino Unido no ano de 1808 e aqui residia. Lembre-se de que a família real veio para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte que marchavam para Portugal e a única maneira de salvar o reino era transferindo a corte. A opção foi vir para o Brasil, que era a colônia mais rica de Portugal. Nessa época, para dominar um país, o rei tinha que ser dominado, porque ele era o símbolo máximo da unificação dos povos que formavam um reino, um país, no nosso caso, Portugal. E ao chegar ao Brasil, a família real encontrou um país totalmente atrasado. Não existiam instituições que produzissem cultura ou entretenimento. Então, muitas medidas de Dom João VI foram tomadas para que o Brasil pudesse se tornar minimamente cultural aos olhos dos europeus. Só lembrando que os índios tinham uma vasta cultura, mas ela não era reconhecida pelos europeus. A cultura dos índios sempre foi segregada. Os índios eram considerados selvagens, enquanto os europeus eram os homens educados e finos. E a missão artística francesa trouxe vários artistas para o Brasil nessa tentativa de produzir arte e cultura. E assim como outros artistas que aportaram, o Debré contribuiu para o desenvolvimento das belas artes no Brasil e também soube construir uma interpretação bastante rica da vida nos trópicos no século XIX. Nesse sentido, pode-se falar de um Brasil segundo o Debré, ou seja, um Brasil interpretado por Debré em suas telas. O Debré e os seus conterrâneos que vieram para o Brasil faziam parte do neoclassicismo francês, que era um movimento artístico que entrou em franco declínio após a queda do Napoleão Bonaparte em 1815. Com a derrota do Napoleão, a vida dos artistas que o haviam retratado ou apoiado ficou bastante difícil. Com a oportunidade de partir em direção ao Brasil, o Debré viu também um horizonte de possibilidades para suas habilidades artísticas e intelectuais. Sua estadia nos trópicos foi tão profícua que resultou anos mais tarde no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que foi publicada em Paris no ano de 1831. O Debré sofreu influência do Iluminismo, que foi fundamental na escolha dos temas dos seus retratos. A proposta da enciclopédia de Diderot foi uma das grandes referências do Iluminismo francês, era acumular em livros uma grande quantidade de conhecimento. E, segundo essa proposta, o Debré dedicou-se a retratar os costumes, as festas populares, as relações de trabalho, as ocas, as casas, os utensílios, a fauna e a flora brasileira. E ele também anotava informações sobre os temas escolhidos e viajou por várias cidades do Brasil. As telas do Debré tinham variados temas, indo desde o retrato das cenas do cotidiano até grandes eventos da alta sociedade brasileira e da corte portuguesa no Brasil. Além disso, Debré retratou também a vida dos escravos negros e dos índios, bem como produziu em desenhos variedades da fauna e da flora, como nós já citamos. As telas com temas do cotidiano geralmente estabelecem uma interpretação especial da estrutura da sociedade brasileira do século XIX. É o caso, por exemplo, do quadro em que aparece o cortejo de uma família em direção à missa. A pesquisadora Sandra Lauderdale Graham descreveu a cena que vocês estão vendo aí da seguinte maneira. O chefe de família conduzia a processão organizada cuidadosamente, seguido pelas duas filhas pequenas perto da sua proteção e em seguida a esposa e depois os criados que eram todos escravos de acordo com a posição social de cada um. A primeira é a criada de quarto, depois a ama de leite carregando a criança por ela amamentada, depois a servidora doméstica, o criado principal O que pode ser depreendido da imagem dessa família em suma é a ambiência estrutural do lar na sociedade patriarcal do século XIX. Ainda de acordo com a Sandra Lauderdale Graham, que escreveu um livro chamado Proteção e Obediência, O Debré, ele pintou não apenas uma família, mas uma unidade básica da vida social brasileira, como era o lar, o conjunto de relações que continha tanto os criados quanto a família, as pessoas que ocupavam posições amplamente desiguais. O lar se situava em um contexto histórico que investia o chefe de família, de autoridade e responsabilidade sobre os outros membros, inclusive os criados. O Debré, ele retratava a vida dos escravos negros tentando capturar o máximo do impacto dessas cenas. Na imagem a seguir é possível ver o modo como Odebré retratou um escravo sendo castigado por um feitor. Nós vemos aí, em primeiro plano, o escravo amarrado num pau de arara, sendo açoitado com um pedaço de madeira. Ao fundo, vemos outro escravo amarrado ao tronco de uma árvore, com a imagem suntuosa, contrastando com o cenário de violência. Nessa outra obra, negra com tatuagens, vendendo cajus, nós temos um personagem negro que ocupa o primeiro plano, ou seja, é o principal objeto da obra, é o seu protagonista. Nós temos aí três personagens, todos negros, que ocupam o espaço plástico dessa aquarela. Duas mulheres no segundo plano, uma delas com cesto de melancia sobre a cabeça, que oferece uma galinha a outra, sentada de costas para quem observa a cena. No fundo, quase apagada, vemos uma paisagem marítima. No primeiro plano está a personagem principal, que é a mulher negra com o cesto de cajus, e na verdade o cesto de cajus está exatamente no centro da imagem, na linha inferior da aquarela. Mas nem por isso consegue chamar tanto atenção a ponto de confundir o observador. A imagem mais importante aqui é da negra vendedora, e tudo mais a sua volta, efetivamente se torna secundário, graças a sua expressão e graciosidade. Além da atmosfera límpida, que acentua os seus contornos. Ela está sentada sobre as pernas, veste uma saia azul, uma blusa branca, e um turbante amarelo alaranjado. Ela tem uma aparência muito saudável, e a sua imagem sugere uma certa sensualidade, sobretudo por causa da blusa dela, que deixa o ombro esquerdo à mostra. O Debré também criou a obra O Jantar, de 1827. O primeiro aspecto que nos chama a atenção ao observar essa cena, é a extrema facilidade na qual conseguimos identificar quem é livre e quem é cativo. Isso se dá quase que única e exclusivamente pela cor da pele. De forma secundária, essa diferenciação é feita também pelo fato de que alguns negros servem, que é o caso da negra, que abana o casal, e de outros que estão à disposição dos brancos para poder atender qualquer situação ou solicitação que porventura surgisse. A farta mesa devorada pelo casal é um ponto estratégico para refletirmos a desigualdade social que existia na época. Imagina você, segundo as descrições do próprio Debré em sua obra, Uma Viagem Pitoresca ao Brasil, um jantar na casa de um pequeno ou médio negociante, como o que nós vemos nessa cena, era feito de... De uma sopa de pão e caldo gordo, chamado caldo de substância, porque ela é feita com um enorme pedaço de carne de vaca, salsicha, tomate, tolcinho, couve, imensos rabanetes brancos com suas folhas, chamados impropriamente de nabos, tudo bem cozido. No momento de pôr a sopa à mesa, acrescentam-se algumas folhas de hortelã e mais comumente outras de uma erva cujo cheiro forte lhe dá um gosto marcado, bastante desagradável para quem não está acostumado. Essas são as palavras de Debré. O Debré, ele proporcionou aos brasileiros um valiosíssimo acervo de imagens que servem de referência para estudos e curiosos da nossa história e cultura sobre a primeira metade do século XIX. Suas telas nos permitem fazer uma análise bem crítica acerca das disparidades existentes na sociedade brasileira desse período. O escravismo era o pilar de sustentação econômica e social, pois aqui no Brasil, quem trabalhava mesmo eram os escravos. Mas o Debré também foi autor de vários quadros oficiais, retratos imperiais ou de cerimônias como o coroamento e o segundo casamento de Dom Pedro I. Você lembra que depois da morte da princesa Leopoldina, o Dom Pedro I casou-se novamente. O Debré também desenhou trajes de solenidades, uniformes, certas decorações do regime e também ele fez o esboço da primeira bandeira brasileira em 1820. Ele também criou a bandeira imperial do Brasil em 1822, junto com José Bonifácio. As cores dessa bandeira era o verde dos Bragança e o amarelo dos Habsburg-Lorraine. Simbolizam também as florestas e o ouro do jovem país, enquanto que o losango não deixa de lembrar os estandartes dos exércitos napoleônicos. Outro artista que também retratou a escravidão no Brasil e merece destaque é o Johann Moritz Rugendas, que nasceu em 1802, faleceu em 1858 e foi um pintor alemão. O Rugendas veio ao Brasil em 1821 com a expedição Langsdorf, que foi outra das mais importantes incursões científicas realizadas no Brasil no século XIX. O Rugendas produziu obras como O Navio Negreiro, A Roda de Capoeira, Casal Negro numa Fazenda, Desembarque, que retrata o desembarque de escravos no Rio de Janeiro e várias outras obras. Alguns outros artistas que vieram ao Brasil no século XIX também retrataram a vida das pessoas, da sociedade, a escravidão dos negros e a situação dos índios. Mas voltando ao Debré, portanto, não podemos esquecer que ele conseguiu contribuir imensamente para a construção da imagem nacional do Brasil, haja vista que as suas telas captaram uma atmosfera de um período da formação da nação brasileira e foi estimulada pela criação de instituições como a Academia Brasileira de Belas Artes, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Através das obras de Debré, nós temos consciência de como a sociedade era no Brasil no século XIX, como os escravos eram tratados, como era a vida de um escravo no Brasil nessa época. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar, além de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu espero você no nosso próximo encontro. e aí Obrigado.